E o nosso episódio de hoje é justamente falando sobre as repetições que acontecem na nossa vida. E a numerologia cabalística, ela traz muito essa questão do karma. As questões kármicas, que as pessoas falam assim, ai meu Deus, karma é uma coisa ruim. E a gente fala, vamos analisar a situação. Nem sempre. A gente primeiro precisa entender o que é karma. Karma não é sinônimo de carga pesada, que tem gente que fala, ai esse cara é o meu karma. Aí você já vê a pessoa segurando o peso. E não é isso. Karma é simplesmente ação. Ou seja, o que eu faço hoje, na minha vida presente, vai ter um reflexo na minha vida amanhã. Então, por exemplo, se na noite de hoje eu arrumo todas as minhas coisas que eu vou precisar amanhã de manhã. A roupa que eu vou vestir, arrumo já a minha bolsa com aquilo que eu preciso, se eu vou dar uma saída e tal. Certamente, amanhã de manhã eu vou ter uma manhã mais tranquila. Logicamente, é isso. Logicamente, é isso. Eu já organizei as coisas, então eu tenho esse pressuposto de que tudo vai ser mais fácil. Não é? Então, é a ação que você empreende hoje, vai refletir no seu amanhã. Às vezes, coisas que nós fazemos numa vida, e aqui, acreditando na numerologia, a gente precisa acreditar na reencarnação. Não tem como, gente. Uma coisa está vinculada à outra. Nós entendemos que nós somos um espírito que ocupa, ocasionalmente, um corpo, com a sua dimensão física, energética, mental, emocional, e o grande componente espiritual. Então, a gente já sabe que isso vai acontecer em muitas vidas, e de vida para a vida, ações que você, vamos dizer, empreende numa determinada vida, vão refletir em outra vida. É, porque o nosso espírito é eterno, e ele também passa por um processo evolutivo. É ele, na verdade, que passa por um processo evolutivo. A impressão que eu tenho na vida, com a numerologia cabalística, é que muitas pessoas, ao invés de buscarem olhar para aquilo que elas não estão fazendo direito ainda, essa é a grande sacada, tudo que se repete na sua vida, tudo que se repete na sua vida, tudo que se repete na sua vida, é para chamar a sua atenção. Sabe? E a vida é rigorosa, ela começa a falar mais alto. Eu me lembro, quando eu estudava de manhã, que minha mãe ia me chamar, nossa, a primeira vez que ela entrava no quarto, ela mal falava meu nome, ela mexia em mim, assim, filha, tal, tá na hora, aí você dá, ai, mais aquela cochiladinha, a sonequinha, né? Aí ela entrava de novo, aí ela já me chamava pelo nome, ela já não falava filha. Na terceira vez, ela já falava Vanice Maria, e quando ela falava Vanice Maria, eu já tratava de acordar e botar todos os meus músculos para funcionar, meus neurônios, porque eu sabia que ela já estava esquentada. Dali para frente, se eu demorasse um minuto para levantar, ela já acendia a luz, abria a janela, falava um monte. A minha mãe é a vida. A minha mãe fazia comigo o que a vida faz com todos nós. Quando você levanta de primeira, ela já te chama de um outro jeito. Aí, nem assim você acordou, a ai, ela começa a apertar a porca, né? E se você não olha para a coisa que você tem que olhar, meu, ela vai engrossando com você. Todo mundo tem uma hora na vida que fala, cara, eu não me conheço. Eu lido com tanta gente, eu lido comigo 24 horas e eu sei tão pouco de mim. Poxa, eu vou fazer um mapa numerológico, outros vão fazer um mapa astrológico, vão fazer terapia. Cada um vai achar o seu caminho para o autoconhecimento. E eu te falo o seguinte, é tão fácil e é tão gostoso a gente se conhecer pela numerologia. Olha, tem um monte de gente aqui que pode atestar o que eu estou falando. É um prazer imenso quando você começa a se enxergar através dos números, a se ver naquela situação, você fala, cara, eu estou entendendo agora o que acontece comigo, isso não tem preço, né? A gente está cansado de ver pessoas que têm questões kármicas, como números kármicos, como... Quando eu digo números kármicos, eu estou falando, sim, de dívidas kármicas, dívidas que foram constituídas em vidas anteriores e que ficam se repetindo, às vezes, vida após vida, até alguém trazer uma luz para aquela pessoa, ela aceitar e trabalhar isso. Então, o meu conselho para as pessoas é assim, uma vez que você tenha descoberto, identificado a causa daquilo que insiste em acontecer na sua vida, muda esse padrão, passa a ser um guardião de você mesmo. Fica ligado nisso. Ter nascido, por exemplo, no dia 14, é ter nascido num dia kármico. Tem alguma coisa lá que precisa ser modificada. É muito importante a gente saber quais são os nossos números, qual é, por exemplo, um dos números que pode explicar essas repetições que a gente tem na vida. Isso acontece muito com o nosso dia de nascimento. Quando a gente conhece melhor o nosso dia de nascimento, a gente entende muita coisa. Os números que estão no nosso nome, nossa, eles falam de todos os talentos que a gente tem, de todas as habilidades que a gente trouxe para essa vida e também daquelas que a gente precisa trabalhar melhor. Enquanto a gente não trabalha melhor, o que acontece com a nossa vida? Coisas se repetem, repetem, repetem. É uma coisa infindável. Até a gente olhar para o problema. Enquanto a gente não olha, aquilo continua acontecendo. Então, quando a pessoa estuda a numerologia, quando ela conhece isso mais a fundo, ou mesmo que ela não estude, mas que ela faça o mapa dela com um bom numerólogo que vai explicar para ela, ela começa a entender qual é o padrão onde ela encricou ali. E enquanto ela não sair dali, gente, é igual a rodinha do hamster, sabe? Fica naquela coisa que não termina, fica preso ali.